Gente, atenção, viu? Pessoas que cometeram infrações de trânsito aí nesse mês de outubro, essas pessoas têm até a segunda quinzena agora de novembro para fazer a defesa das autuações. A Daye Oliveira chega agora trazendo as informações pra gente, os detalhes de como funciona esse processo. Daye, bom dia pra você. Olá, Ana, bom dia a você e a toda a audiência do programa RCN Notícias desta quarta-feira. Estou aqui hoje pra falar que o Departamento Municipal de Trânsito aqui de Três Lagoas publicou na data de ontem, dia 26, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul a relação de pessoas que foram autuadas por desobedecerem as leis do Código de Trânsito Brasileiro que cometeram infrações aqui em Três Lagoas. Ao todo, 39 pessoas estão nesta relação na página 478 do Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul no nosso portal rcn67.com.br também as pessoas podem encontrar esta relação que fica pra checagem daquelas pessoas que pretendem fazer a defesa do recurso porque a gente sabe que esta autuação gera uma multa futura que as pessoas que cometeram infrações de trânsito têm que pagar. E tem um prazo, é por isso que o Departamento Municipal de Trânsito divulga sempre esta relação das pessoas que cometeram infrações de trânsito mais recentes. No caso, estas são referentes todas ao mês de outubro e até o dia 22 de novembro as pessoas que estão nesta lista podem recorrer, fazer a defesa desta autuação de trânsito. E nesta lista, Ana, tem diversas autuações pessoas que desrespeitam o limite da velocidade permitida mas a maioria é por não respeitar, não fazer o uso devido do cinto de segurança. Então, repetindo mais uma vez, o prazo para estas 39 pessoas autuadas no mês de outubro é dia 22 de novembro para fazer a interposição de recursos, a defesa para poder recorrer para a multa que vem a seguir. Eu volto com você aí no estúdio.